Fala assim. Oi pessoal, oi pessoal, oi pessoal, oi pessoal. Esse aqui é o cookie, pra quem não viu o vídeo anterior, que eu soltei, esse aqui é o cookie. E assim como os bebezinhos, ele também depende 100% da gente pra alimentar, pra tomar uma água limpinha, pra tomar um banho, né? É uma das responsabilidades da vida, ter um bichinho de estimação assim. Mas gente, tudo bom? Ser mãe é um desafio? Fica aí na pede. Você sabe o que é engraçado? Quando eu queria ser mãe, quando eu não tinha filho ainda, ninguém nunca chegou pra mim e falou que era difícil, que era complicado, que na gravidez a gente passe incômodo, que ser mãe é uma responsabilidade, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que ter um filho é abrir mão de você pra cuidar dessa criança, desse novo ser que precisa, dependente 100% da gente, né? Depende 100% de você pra ser alimentado, depende 100% de você pra ser higienizado. Não é que ninguém nunca falou pra mim que ser mãe seria uma responsabilidade muito grande, não é isso. A minha mãe falava pra mim, filha, filho não é boneca, filho não é brinquedo, filho não é uma coisa que você tem e que vai ficar imóvel. Não tem botão de desliga, né? Não tem... Toma toda a sua vida, não é que ter filho vai te estragar a vida, pelo contrário, o filho traz muita alegria. Só que eu tenho visto muito na internet, nos vídeos e inclusive nas redes sociais, né? As mulheres falam muito do lado bom de ser mãe, falam muito do lado bom de estar grávida, o lado bom de dar à luz, é um momento lindo, é um momento mágico, é um momento maravilhoso. Mas esquecem um pouco das coisas ruins que acontecem no lado da maternidade. Não é que são coisas ruins, mas como tudo na vida tem os seus ônus e os seus bônus, né? Eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe aos 21 anos, eu não tinha experiência nenhuma com criança, era meu primeiro filho e eu não tinha nunca cuidado mesmo, assim, do dia a dia com uma criança. Era a minha primeira experiência com recém-nascido integral, sabe? Apesar de ser a filha mais nova, eu tenho dois irmãos mais velhos, eu sou mais nova de três irmãos, né? E eu não tenho sobrinhos, né? Sobrinhos de sangue, assim, da parte do de pai, eu tenho por parte do marido, né? Meu marido, ele tem três irmãs e duas delas têm filhos. Então, era complicado pra mim, a primeira vez que eu peguei a Joana no colo, eu já, claro, já tinha pegado recém-nascido, já tinha pegado, mas é aquele pegar. Ah, que bonitinho, que nenenzinho lindo, e devolve pra mãe. Chorou, devolve pra mãe, chorou, devolve pra avó. Eu nunca tinha tido essa experiência de 24 horas com recém-nascido, de 24 horas com a maternidade, ser responsável mesmo por uma criança. Vai sair um... Desde um áudio. Você tá escrevendo um vídeo. Pra mim foi um pouco complicado, principalmente porque no primeiro parto eu tive problemas, né? Eu tive problemas, não, a Joana teve problemas. Então, a Joana nasceu com alguns problemas pulmonares, ela teve que ficar 10 dias internada, e eu não vivi esses primeiros dias exatamente com ela, né? Eu tive todo aquele momento de... Não tive tempo de ter baby blues e nem aquela... Assim, senti aquela queda hormonal. Eu tive... Bom, minha filha... Eu tive alta, minha filha continua internada, eu tenho que ir todos os dias pra maternidade, independente do que tá acontecendo comigo. Eu foquei nela e não senti muito essa fase de... né? De transição do parto pro mundo real, vamos dizer assim, pra ter realmente um bebê. Eu foquei nesse... nesse... nesse acontecimento. Bom, ela tava no hospital, então eu me levantava todos os dias e ia pra lá. A maternidade caiu mesmo, assim, no meu colo, quando... O primeiro momento em que eu saí de dentro da maternidade com ela pra casa. Porque eu não tive a experiência também de ficar com ela no quarto, nem... sabe? Eu ia na hora da visita, pegava ela um pouquinho e vinha embora pra casa, ou ficava lá pra amamentar, pra lá, né? Que ficava lá junto com ela. E ficava das oito da manhã às oito da noite, todos os dias no hospital. A maternidade só caiu mesmo, a ficha. Agora eu sou mãe, eu tenho uma responsabilidade, apesar da idade, de saber que eu já tinha tido uma gravidez, quando ela veio pra casa comigo. Na casa da minha mãe, eu tinha um respaldo grande dela, né? Eu vim pra cá, a Joana tinha dez dias de nascida, porque até ela completar 25 dias, um mês, eu acho, não lembro, não recordo muito bem, mas foi entre 15 e 20 dias que eu fiquei na casa da minha mãe. E ela me ajudava em tudo que eu precisava, né? A maternidade mesmo, integral, só veio pra mim quando eu fui pra minha casa, de fato. Que a Joana não dormia e que eu ficava o tempo todo acordada, porque ela tinha muita cólica, sempre teve muita cólica, desde que ela saiu do hospital, ela não conseguia fazer cocô, não sei se é porque ela tomava leite artificial, não pude amamentar, né? Pela devida circunstância. E foi, assim, uma bomba mesmo na minha vida. Não que eu não amasse a minha filha, né? Como diz aquela menina do Facebook, não é que eu não ame o meu filho, mas é que a maternidade, ela traz um desconforto inicial, porque você está se adaptando àquela nova vida, né? Eu acho que aquela menina do Facebook, ela, não sei se vocês viram o caso, mas vou passar, assim, rapidinho, só pra vocês entenderem, né? Teve uma moça no Facebook que disse que estava odiando ser mãe, porque ela estava com um filho de 40 dias, e ela não fazia mais as coisas que ela fazia anteriormente, apesar de amar muito o filho dela, ela não estava gostando de ser mãe, por conta de todos os desconfortos e não dormir, né? E, assim, de certa forma, eu concordo com ela. Ela não está toda errada. Tem alguns pontos que ela fala muito sinceramente, e eu abraço com certeza o que ela disse. Ser mãe é uma responsabilidade muito grande. Ser mãe não é fácil. Olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui, sinceramente, do fundo do meu coração, tá? Eu recebo perguntas de meninas de 15, 14, 15, 16 anos, 17, eu quero engravidar, como que eu faço pra engravidar? Eu tive relação com o meu namorado, eu quero engravidar. Essas meninas, elas podem ter muita maturidade, mas tem que ter consciência, quem quer ser mãe, quem quer ter um filho, até principalmente, é um toque pras tentantes, né? Que a vida nunca mais vai voltar a ser a mesma, né? E não estou dizendo isso pra amedrontar, nem pra falar, ah, Leona, que eu tô fazendo terrorismo. Não, porque eu sou mãe de três filhos, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Só que eu abri mão, e abri mão de coração do que as coisas que eu tinha. Eu não fico pensando e remoendo o que eu podia fazer se eu não tivesse filho. Então, eu não sou muito de balada, mas se eu fosse de balada, eu não ia poder ficar saindo pra balada com criança pequena, a não ser que você tenha muita sorte de ter uma pessoa que te apoie 24 horas por dia pra ficar com seu filho, pra você se divertir todos os finais de semana, enfim. Eu não prezo isso, mas tem muita gente que gosta, então quem gosta e quer ser mãe tem que pensar muito nesse lado. Então, tem que aproveitar o máximo da vida que puder. Aí, quando quiser sossegar, fala, bom, agora eu quero sossegar, e sim pensar na maternidade. Porque ter filho não é simplesmente parir uma boneca que tem lá o botão de liga e desliga na hora que quer não, gente. É muito difícil, sabe? As coisas que acontecem na vida da mãe e acontecem na vida do filho acabam ficando tão intensos, tão fortes. Porque, assim, quando um filho tá doente você quer tomar a dor do seu filho, a doença do seu filho pra você e não está ao seu alcance. Você pode fazer, cuidar dele, mas você não pode tirar a dor que ele tá sentindo nem o desconforto que ele tá sentindo, né? Tem um lado da amamentação também. Porque amamentar é muito lindo, é maravilhoso, mas é difícil. Pra muitas meninas, passa um momento muito complicado com a amamentação. Porque no começo da amamentação, você pode não ter leite suficiente. Amamentar dói, tá? Isso é uma coisa que as pessoas não falam muito, mas é normal amamentar. Doer, arde, coça, alguns casos extremos, racha o bico do seio, sai sangue. E isso vai trazendo algumas cargas negativas pra maternidade. Não é que você vai ficar livre de... Você vai dizer, ah, eu não gosto do meu filho porque eu tô passando isso. Não, não é isso. Mas, assim, tem que ter consciência que a maternidade traz os ônus, traz as coisas ruins e as coisas ruins são pra ser suportadas. A gente tem que ter força pra passar em cima. Porque se a gente não tiver força pra passar em cima, as coisas ruins vão acabar jogando a gente pra baixo, né? Esse momento é tão lindo, é tão rico, é tão importante. Por que deixar as coisas ruins nesse momento jogar a gente pra baixo, né? Tem que estar preparado psicologicamente e saber que as coisas ruins que podem acontecer, se não for as coisas ruins, se não for os ônus que podem acontecer, vão estar diretamente ligado à felicidade que você vai sentir que é cem vezes maiores do que todos esses incômodos. Eu, como mãe de três viagens, claro que no segundo filho fica muito mais fácil, no terceiro filho mais fácil ainda, as coisas vão começando a ficar mais simples, você vai pegando o jeito da coisa, mas não é fácil a fase de adaptação. Então, o desafio da maternidade não é postar uma foto no Facebook, meninas. O desafio da maternidade, real, eu acho que é você saber que você vai passar algumas coisas desagradáveis, né? Na gravidez ou depois que você teve filho, mas tudo aquilo passa, né? Aqueles primeiros dias que o seu nenenzinho nasceu vão passar na velocidade da luz porque passa super rápido. Trinta dias de uma criança, quarenta dias, dois meses, um ano passa assim, voando. Você pode contar os minutos, as horas, porque se o seu bebezinho tem muita cólica, você não vai dormir. Se ele não tem cólica, você também não vai dormir porque ele vai acordar pra mamar à noite. Então, quando a gente diz que é uma fase de adaptação, realmente, literalmente, é uma fase de adaptação. Você com a nova vida, com a nova condição de mãe, o seu filho com você, você está conhecendo o seu filho. Você está se adaptando ao mundo ao redor, né? Tem aquela fase de você não poder sair de casa enquanto o nenenzinho não toma as vacinas. Você pode ficar privada de ir até mesmo ao shopping, tomar um lanche, ou um almoço, cinema, né? Então, muitas mulheres ficam um tempão sem ir ao cinema, se bem que tem o cinema materno, que a mãe leva o seu filho junto na sessão de cinema, mas não é igual antes, né? Então, mesmo a relação a dois do casal ali, o relacionamento conjugal entre o marido e a mulher não é mais o mesmo antes dos filhos, porque a mãe passa a ter uma preocupação com o filho. Então, o marido pode até se sentir um pouco rejeitado, aí tem que adaptar àquela nova fase. Realmente, ser mãe traz várias coisas ruins, mas também, eu acho que, assim, ganha de mil por cento de coisas boas. Se você quer ser mãe, não pense que é fácil, que é de todo fácil. Tem a época da doença, tem a época da adaptação, tem a época da amamentação, tem a época das doencinhas da escola, a Melissa está passando por isso, eu estou uma semana sem dormir à noite, tá, gente? Não é fácil, mas é uma escolha que você tem que fazer, né? São escolhas que você tem que fazer na vida. Se você quer muito ser mãe, ou você escolhe muito ser mãe, abre mão de tudo aquilo que você poderia fazer nessa época de quando a criança é pequena, que depois que eles crescem as coisas começam a ficar muito mais fáceis, né? A Melissa já está com quatro, quase cinco anos, o Eduardo vai fazer dez anos, eu já estou na quatorze, eu já estou numa fase em que eu estou mais liberta deles, eles não dependem de mim pra tudo, mas eu estou dizendo nessa fase que a criança depende de você pra tudo, depende de você pra dar o seio, depende de você pra trocar uma fralda de cocô, depende de você pra tudo, né? Depende da mãe, e não é fácil, gente, não é fácil, porque você fica muito limitada, né? Mulheres ficam até dois, três meses sem sair de casa, porque não tem realmente uma condição de estrutura, às vezes depende de ônibus, e como é que vai levar uma criança muito pequenininha sozinha no braço, ou se você vai muito longe, ou vai sozinha, né? É complicado. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu vi aquele desabafo da menina no Facebook, e fiquei muito impressionada com as coisas que ela disse, né? Tem coisas verdadeiras ali, mas eu acho que tem um pouco de, vamos dizer assim, alguns problemas que ela precisa resolver dentro dela, dentro da cabeça dela. Será que ela estava preparada mesmo pra ser mãe? Umas perguntas que a gente pode fazer pra gente mesma pra evitar esse tipo de coisa é esse tipo de problema todo, e odiar o momento que ela está ali vivendo, que ela está sendo ser mãe, não é fácil, é uma fase difícil de adaptação, mas eu acho que a gente pode evitar tudo isso com algumas perguntas que a gente pode fazer pra gente mesma, né? Se a gente está preparada pra ser mãe, se a gente está disposta a abrir mão de várias coisas que a gente tem na vida, inclusive financeiramente. Quando você tem um filho, você sai pra comprar coisas pra você e você acaba enchendo as sacolas de coisas pro seu filho, né? É natural, isso é normal, toda mãe faz isso, né? É instintivo mesmo, é instintivo. Se o seu arredamento está num momento legal pra você ter filho, se você tem uma estrutura legal ao redor, então alguém que possa te ajudar, alguém que possa cuidar de você, cuidar da criança, quando você estiver se recuperando do parto, porque por mais que você tenha parto normal, não é igual você não ter tido nenhum tipo de procedimento ou passado por uma transformação tão grande quando o corpo passa, né? Se você trabalha fora, se você vai deixar de trabalhar fora, se você pretende continuar a trabalhar fora, se você tem alguém pra cuidar do seu filho depois que você voltar a trabalhar, eu acho que tudo isso são coisas que você tem que pensar antes mesmo de começar a tentar engravidar, né? Às vezes as pessoas não pensam aí e falam Ah, depois eu dou um jeito. Gente, recomendo que não façam isso porque pode vir vários contratempos, então além de um plano você tem que ter um plano B, né? E isso pode evitar muitas dores de cabeça e pode evitar sentimentos como, poxa, né? Por que que eu fui ser mãe? Por que que eu escolhi isso pra mim? Claro, todo mundo é humano, comigo já aconteceu, eu amo nos filhos, eu amo ser mãe, mas já teve uma ou duas oportunidades na minha vida em que eu olhei no espelho e falei por que que eu fui fazer isso, sabe? E não porque eu não gosto deles, eu amo os meus filhos, mas realmente porque dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho educar, dá trabalho sustentar, dá trabalho criar, a gente fala que a gente cria bicho, né? Mas não, é criação mesmo, a gente tem que orientar, a gente tem que educar e fazer tudo certinho pra que eles tenham um bom exemplo da gente e às vezes a gente quer, sei lá, jogar tudo pro alto e falar, eu quero ser outra pessoa, eu quero, não quero ter responsabilidade e filho é uma responsabilidade pelo resto da vida, eu vejo pela minha mãe, a minha mãe tem 65 anos agora, a filha dela mais velha tem 43, eu sou a mais nova, eu tenho 35 e até hoje nós somos os bebês dela, né? Ela se importa muito com a nossa saúde e toma conta da gente e procura saber se a gente tá bem, me ajuda e me dá uma força, então ser mãe é uma responsabilidade pro resto da vida, por mais que os filhos fiquem maiores e fiquem independentes, a gente ainda sempre vai levar aquela preocupação pro resto da vida, será que você tá preparado pra isso? Será que você tá preparada pra ficar noites e noites acordadas? Porque mãe não deixa de dormir só no comecinho não, mãe deixa de dormir quando o filho vai pra balada, quando tem vestibular pra prestar, quando tem aquela prova difícil na escola, nas noites de doença, nas noites de febre, né? Então você tem que pensar e abrir o seu coração. Se você quer realmente ser mãe, você tem que abrir o seu coração e abrir a sua vida pra que esse momento mágico aconteça na sua vida. Ser mãe não é só lá, ó, se tentar barrigona, não, sabe? Ser mãe é muito mais do que isso, ser mãe é cuidar, ser mãe é proteger, é amar, é pegar pra si o seu filho e acarinhar e abraçar e educar da melhor forma possível, né? A gente é muito paparicada na gravidez e talvez esse paparico depois da gravidez fique um pouquinho, faça falta um pouquinho e aí que as meninas ficam um pouco atordoadas, porque a atenção todo dia que você tinha vai toda pro nenê e também tem a questão hormonal. Então, se você sente algum tipo de ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Eu acho que você tem que fazer essas perguntas. Se a resposta for sim pra todos, então, mergulha de cabeça que você vai ser uma mãezona, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês não tenham me levado a mal, que vocês tenham interpretado isso como uma forma da minha visão de colocar a maternidade, né? E não só como um conto de fadas, como uma romantização dos fatos, porque muita gente fala do lado bom, não fala do lado negativo de ser mãe, não negativo, mas do ônus de ser mãe, não só dos bônus, mas do ônus de ser mãe, porque a maternidade realmente não é só você ficar grávida, arrumar o quartinho e fazer me chamar. A maternidade só começa ali, né? É o resto da vida pra você ser mãe, o resto da vida pra você se preocupar com seu filho, ainda mais nesse mundo tão violento de tantas más energias e influências que tem por aí, né? Então, eu peço a todas que entendam o meu ponto de vista e peço muito a Deus que oriente vocês, né? E que dê a melhor saída pra cada uma de vocês. Se você quer ser mãe, se joga. Então é isso, se você gostou do vídeo dá um joinha, compartilhe com seus amigos, com as meninas que gostam desse assunto de maternidade. Não deixe de se inscrever nas redes sociais, arroba trocando fraldas no Instagram, no Twitter e barra trocando fraldas no Facebook. Muito obrigada por assistir, um super beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!